Beleza aí, Sigmar? Alô, som, oi, 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 Renato, oi 3, 2, 1, os grandes foram acionados, chegaram aqui, madeira, como você tinha conseguido? Sim, nós fomos acionados para realizar o combate na residência de madeira, o incêndio na residência de madeira, mas chegarmos no local, constatamos realmente sim, sim, a princípio tinha-se para nós que havia uma vítima no interior da residência, mas após realizado o combate e uma primeira vistoria, a princípio não há uma vítima no interior da residência, então nós vamos finalizar o trabalho de combate às chamas para poder fazer uma nova verificação. Esperante, o porquê que teria acontecido isso no centro, dá para saber? Não, não tem como saber, as pessoas que estavam no local nos informaram apenas que o fogo se iniciou muito rapidamente e quando elas perceberam, grande parte da residência já estava tomada pelas chamas, só deu tempo delas chamarem algumas outras pessoas que estavam no interior da residência e saírem do interior dela. O interior do imóvel queimou tudo, entendeu? Sim, a princípio todo imóvel foi condenado, tem-se apenas dois cômodos que foram parcialmente destruídos, os demais foram totalmente destruídos pelas chamas. Procede-se a informação de ser um pensionato? Sim, de acordo com os próprios moradores, tratava-se de um pensionato em que havia sete pessoas, na verdade, cinco pessoas que moravam no interior da residência. Quantos homens e quantos caminhões utilizaram aqui no local? Deslocaram até a ocorrência, três caminhões de corpo de bombeiros, dois para o combate propriamente dito e um para apoio de água, mais o oficial de área. As três ABTRs daqui mesmo, em Maringá? Sim, os três caminhões são da cidade de Maringá. O fogo se concentrou somente na residência da frente. Aspirante de Maringá, então, acabou o oficial de área e dá-las palavras aqui. ... nos fundos da propriedade, somente teve dano à residência da frente do terreno. Nós não temos como dar as causas do incêndio, somente uma perícia para poder constatar realmente o que ocasionou esse fogo.